Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor. Ei, você está com pressa? Você está precisando urgente do Senhor? Clame a Deus, peça socorro, peça pressa para o teu Deus. Lerei para vocês Salmos 141, capítulo 141, versículo 1. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos a minha voz, quando te invoco. Você fazendo assim, no dia que Deus não está ouvindo a oração, pois o poderoso Deus ouve a oração, você está pedindo pressa, ajuda, pai, pois eu estou precisando de ficar muito grande, em nome de Jesus, eu preciso da tua ajuda, pai, em nome de Jesus, peça para Deus, apressa-te, Deus, em socorrer-me, em nome de Jesus, que na paz do Senhor, amém.